7 6 5 4 Eu que vi eu que vi E ai galerinha Lorde Brian de novo Com mais um capítulo para a série Quando o Rex ataca Vamos ver o que a gente encontra ai pela frente Lembrando de quem está assistindo Esse vídeo pela primeira vez Não assistiu nenhum da série Que é uma série que não é gravada no Realismo Brasil, é num sandbox gringo, tá? Então vamos nessa e vamos ver o que tem pela frente. Aqui mais uma dessas bizarrices desses servidores sandboxes gringos, eu vim beber água no lago, uma concentração anormal de animais, um monte de bicho que não se tolera andando um lado do outro, aí tem dois espinos ali atrás, tanto lugar para eles beberem água, olha o que eles vão fazer, olha isso, aí eu virei e ataquei, virei e ataquei, ataquei o outro, porque pra mim eram dois, eles não revidaram, aí começaram a revidar, já tarde demais, matei um, o outro tá tentando me morder ali, aí eu dei-lhe também a volta, peguei a traseira, matei também, caiu ridiculamente fácil, e uma gotinha de sangramento só, aí todo mundo chega em volta de mim, assim, como se ficasse chocado que eu acabei de fazer, dá pra entender isso? Não dá galera, entendeu? Achei até que o spinning ia me morder de tão perto que ele chegou de mim, olha lá, foi muito estranha essa daí, aqui é mais uma esquisita galerinha, o espino veio vindo, passou bem do meu lado, eu resolvi atacar, não tinha porquê de passar tão perto, e aí em vez dele se defender, ele foge, eu fui atrás dele, ele dando dentada, quando ele já era, ele tentou virar pra mim e morder, e já era tarde demais pra ele, assim, esquisito, tudo muito esquisito, né? Olha o tamanho da área, o que o cara vem de passar do meu lado, não faz sentido também, mas esse foi pro saco, aí eu continuei andando, e aí veio dois amiguinhos, um Shunt e um Giga, andando lado a lado aí, ameacei que eu não tô muito, ameacei, deixei bem claro que não sou amistoso, aí o Giga fica ali me olhando, o Shunt, é um sandbox né galera? Aí eu resolvi focar no Shunt, você vê que o Giga vai lá pra frente, eu acho que ele vai ver lá o espino que eu matei, o Shunt fica aqui pra trás, eu meio que cerco o Shunt, um carnívoro contra um herbívoro, num sandbox pra mim, nada mais normal que isso, olha aí, o Shunt tá tentando se defender, tá girando, se posicionou atrás de mim, eu tô tendo que me afastar dele, aí nisso, o Giga tá lá me olhando, lá vem o Giga, o Giga vem, vai passar ali, correndo ali pela lateral, eu meio que fico na direção dele, ele passa, e eu continuo focando o Shunt, e o Giga tá lá incomodado com isso, e grita, aí o Shunt tá tentando se defender, e aí eu resolvi atacar, pronto, taquei, o pisão dele pegou em mim, sem ter pego, mas tudo bem, quebrou minha perna, me deu dano, grudei na traseira do Shunt, porque eu também quebrei a perna dele, nisso o Giga passa aí de novo, não sei o que que ele quer, fica gritando, gritando, e eu finalizo o Shunt, e o Giga tá aqui em volta de mim, gritando, correndo, aí nisso chega um outro Giga, não sei se ele chamou socorro, esse outro Giga vem, vem que vem, lá vem ele, eu sou o Justiceiro, o Vingador, aí ele vem, me rodeia, eu tô aqui com a pata quebrada, lá vem ele, me ameaçando, ameaçando, como é que você mata um Shunt, que história é essa, esse Shunt é meu amigo, e lá vem ele, partiu pro ataque, resolveu voltar, já quebrou a perna, já levou na traseira, já era, tombou, tombou, aí nisso, aquele lá, que tá desde o início, olhando tudo, pede pra me clicarem, com certeza, e aí ó, tá me clicado, e aí já foi um Shunt aqui, fácil, fácil, é que se quebra a perna do Shunt, acabou pro Shunt, ele não dá mais o pisão, não gira mais rápido, é muito fácil matar Shunt de Rex, não tem nem graça, eu ainda bobei, porque na verdade, não era pra eu ter levado nem essa cabeçada aí, essa cabeçada aí, deu pouco dano, mas quebrou minha perna, não era pra eu ter levado nem essa, e aqui galerinha, um Rex vindo, como quem não quer nada, vira, parece que vai me atacar, passa muito perto, aí eu resolvo atacar ele, eu não entendo essa gente, assim, eles querem passar colados em você, e ao mesmo tempo, parece que eles não querem briga, eu não quero saber, eu mato antes, e pergunto depois, olha aí, foi mais um reto isso aqui, meio escuro aqui galera, porque tá bem, uma hora da noite aí, com Night Vision acho que é pior, mas, quem quiser assistir melhor aqui, eu me recuperei dos ferimentos daquele Rex, continuei andando pra frente, passei por um Rex amigo de um Shunt, e eu me deparei com esse Giga aí, deitadinho no cantinho, e resolvi atacar ele, olha só, ele já tava desconfiado, quando começa a correr, ele levanta, mas já tomou, quebrou a perna, já não consegue mais fugir, e olha a velocidade que o Giga cai, é muito rápido, o Giga com o Rex não tem nem graça, e aí vem o Shunt e o Rex, que que é isso que você ferma, você matou um Giga, como assim, não pode matar Giga, você é um Rex matou um Giga, que absurdo, você vai se ver comigo, aí chegou o Acrocanto ainda, é, esse cara é um absurdo, vamos juntar nele, vamos juntar nele galera, bota ele pra correr, toma aí Acrocanto, toma aí Rex, toma aí Shunt, toma Rex, toma Rex, toma Shunt, toma, 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 uma dasentrada do Rex, aí o acro vem, deitei o Acro, escola na traseira do Shunt, vamos, deitar o Shunt também, o Rex ainda deitou ali ó, esse que foi meu erro, olha lá, eu podia ter me recuperado do ferimento um pouquinho, pra depois finalizar o Rex, mas eu tava muito ferido, mas eu quase levei o Rex também, Nossa, belo fim Essa foi boa